E aí pessoal, bem-vindos ao meu canal Viagens da Rê. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Renata e hoje eu estou no município bem procurado pelos turistas aqui no Ceará, que é Paracuru. Paracuru fica aproximadamente a 87 quilômetros de Fortaleza. É em torno de 1 hora e 20 minutos de viagem se for de cá. Paracuru vem do Tupi, que significa lagarto do mar. E essa cidade foi fundada no dia 22 de novembro de 1951. Então tem 71 anos. É bem nova essa cidade. E eu vou contar um pouco sobre a história de Paracuru. Existia aqui próximo à praia uma vila de pescadores. No qual foi tragado pelas dunas de Paracuru. E obrigando-se então eles procurarem outro lugar mais alto e seguro. Então foi aí que o padre Francisco Neponuceno da Rocha deu início à construção da igreja. E ao seu redor começou as construções das primeiras casas dos pescadores. Por esse motivo foi considerado fundador de Paracuru. E uma curiosidade bastante interessante aqui de Paracuru é que foi a cidade escolhida para a observação do eclipse total do Sol no dia 15 de abril de 1853. E vieram duas expedições. Uma do Brasil e a outra da Real Sociedade Astronômica de Londres. E essa é a praia central que é onde também fica o farol de Paracuru. Esse é o famoso farol de Paracuru onde rende várias fotos estragamadas. Música 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 Bom, gente, já estamos aqui na Praia da Pedra Rachada. Foi em torno de 14 minutos do centrinho de Paracuru para cá. A estrada tem alguns buracos, então não é muito legal, mas vamos ver se a vista compensa. Eu escolhi a Praia Pedra Rachada para visitar dentre as várias praias que Paracuru tem porque existe um pier que é bastante famoso nas redes sociais. o pessoal tira uma foto e fica assim tipo um fundo infinito. Então, eu estou chegando aqui para ver se realmente compensa tirar essa foto nesse pier. Ó, chegamos aqui no pier. Vou mostrar para vocês. Música Olhando assim, parece que não vai dar uma boa foto não. Vamos ver agora quando eu entrar aqui embaixo. Música 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 É uma praia aparentemente calminha, né? Mas é para ter muito cuidado porque tem várias pedras escondidas. Música Cadê minhas pedras? Só porque eu falei? Música Música Para quem não conhece, isso aqui é um burral de peixes. Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto